Há um mês, a modelo Nara Almeida perdeu a luta contra o câncer. Ela tinha 24 anos e a história dela é tão emocionante que comoveu todo o Brasil, porque a Nara, gente, era uma menina jovem, uma menina alegre, cheia de vida, descontraída. E o que era mais surpreendente, além dessa vontade de viver, é que ela tinha muita confiança. Tanta confiança que ela retratava diariamente a sua luta contra o câncer. Ela publicava nas redes sociais para que isso pudesse ajudar tantas outras meninas e tantos outros rapazes nesse Brasil. E ela foi contando diariamente a sua história de luta. Só que chegou um momento em que ela não teve mais forças para continuar. Ela não resistiu. A luta contra o câncer foi derrotada. Mas ela deixou aí milhares de seguidores, tristes com essa história, mas ao mesmo tempo motivados por essa força de viver. E o Pedro, marido dela, ganhou com isso uma legião de fãs pelo Brasil, porque ao lado da Nara, ele a motivava. Ele queria sim que ela vivesse, ele queria sim contemplar da alegria ao lado dessa jovem. E essa luta, muito difícil, trouxe também muita dor para esse rapaz. Um mês depois da morte da Nara, o Pedro Rocha conversou com a Lorena Coutinho, a nossa competente e brilhante repórter. E ele fala sobre essa convivência, sobre essa luta e sobre o exemplo que a Nara deixou para todos nós. Um mês de luto. Um baque muito grande. E saudade. Eu não queria sair do lado dela por nada. Um mês de vazio e silêncio. Essa casa aqui nunca ficou sozinha, nunca ficou vazia desse jeito que você está vendo. O marido de Nara esteve ao lado dela até o último minuto de vida. Eu fiquei segurando a mão dela até o fim. Assim, olha o bracinho dela. Está fininho, Pedrinho. Parece que tem os gravetinhos. Pedro sempre foi mais tímido, reservado. Até aparecia nas fotos. Mas como coadjuvante. Ela, Nara Almeida, era a grande protagonista. Não sei mais o que vai... Não sei se eu vou ficar emperranada. Eu vou num evento ali. Depois o evento foi super rápido. Porque eu não posso ficar muito tempo, né? E era uma pessoa que tinha milhões de amigos. Era uma pessoa muito carismática. Ela sempre foi. Não é uma coisa que ela transformou. E que de repente todo mundo notou. Mas ela sempre foi essa pessoa especial. Ei, Nara. Orando por vocês. Orando por vocês. Uma jovem de atitude. Que virou uma grande digital influencer na internet. Sempre verdadeira e otimista. Vocês têm que agradecer antes de dormir. Pela vida de vocês. Pela caminha, pela comidinha. Pela água. Pela respiração. Ela chamou a atenção de 4 milhões de pessoas só nas redes sociais. Estou aqui com o Pedro. Estou bem. Estou lendo os comentários de vocês. E é isso. Muito obrigada, gente. Pelo carinho, por as orações. Ela sempre foi muito positiva. Mesmo nas horas ruins. Ela estava sempre se cuidando. Isso para ela era muito importante. Quando a voz ativa de Nara não foi mais ouvida, o marido falou por ela, dando a triste notícia para o mundo. Infelizmente, Nara morreu na noite passada. Depois de tanta luta, minha vontade era tê-la para sempre. Mas ela precisava descansar. E se calou novamente. Mesmo diante de toda a repercussão da morte, Pedro não foi visto mais na mídia. Nara tinha 24 anos. Pedro tem 26. É engenheiro civil. Uma área totalmente diferente do que a Nara fazia nas redes sociais. Apesar disso, os dois pareciam modelos por causa da beleza. Eles se conheceram em março de 2017. Logo nasceu uma amizade e depois veio o namoro. Não demorou muito para que eles morassem juntos neste prédio aqui em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Depois da morte, Pedro fez uma limpeza geral na casa. Deixou todas as roupas e os objetos pessoais da modelo com a mãe, Dora Eva, que perdeu contato com a filha quando ela ainda era bebê. E a reencontrou 23 anos depois, quando o Nara já estava doente. O marido só fez questão de guardar as fotos para sempre lembrar dos momentos que eles viveram juntos. Aqui é o quarto que você dormiu. É, aqui era o nosso quarto. Nara descobriu a doença em agosto do ano passado. Um câncer no estômago. Raro e agressivo. O casal sabia da gravidade, mas eles não imaginavam que passariam por tantos desafios. Perda de peso. Alimentação só através de sonda. Quimioterapia. E o mais difícil. Para mim, assim, quando a gente descobriu que ela estava com a metástase, para mim foi, assim, um baque muito grande. Eu não estou aguentando mais as dores. O câncer é uma doença muito instrutiva, assim, e a gente, assim, quando acompanha a luta de alguém, a gente acaba romantizando e vendo força. Você consegue, você tem força de vontade, mas quem vê, assim, quem está na beira do leito vê o sofrimento, vê que é uma doença, assim, que acaba mesmo com a pessoa. Estou com depressão. Não tem jeito sem medita, depressão. E é muito difícil. Pedro se manteve forte, pelo menos na frente de Nara. A modelo recebia diariamente doses de amor e palavras de incentivo. Eu acompanhava 24 horas, assim, chegar até trocar a fralda e dar comida e dar banho. Eu sempre fui a pessoa que estava acalmando ela. Mas, lógico, quando eu estava sozinha, eu estava, assim, desesperado e, assim, não sabia o que fazer. Ela sempre foi muito vaidosa, assim. O dia que ela foi para a UTI, que ela estava mal, assim, ela estava com problema de respiração, naquele dia ela falou, não, eu quero me arrumar porque eu estou indo para a UTI, vou conhecer enfermeiros novos, assim. Ela sempre foi muito positiva, mesmo nas horas ruins, assim, ela estava sempre se cuidando, assim. Isso era, para ela, era muito importante. Pedro e Nara completaram um ano de relacionamento dois dias antes da morte dela. A modelo estava sedada. Eu estava com ela no quarto, quando ela morreu. Eu tinha prometido para ela que ia ficar com ela até o fim. E foi isso que eu fiz, assim, literalmente. Eu fiquei segurando a mão dela até o fim. Eles não tiveram a chance de comemorar. Mas, para Pedro, o que realmente importa é a lição que Nara deixou. A gente viveu um ano junto, mas foi um ano muito intenso. Então, hoje, assim, eu vivo o que a Nara falava para mim, assim. Cara, se a gente está fazendo uma coisa que a gente acredita ser boa, não importa o que os outros falam. Eu só queria poder dar um abraço nela. Eu sei, muita gratidão. É uma pessoa muito especial. Eu desejo, sim, que vocês encontrem, igual eu encontrei o Pedro, que vocês encontrem uma pessoa tão especial quanto ele e ela na minha vida. É, que história, né? Deus abençoe e conforte a família da Nara e também o Pedro, que aceitou conversar com a gente. Que guerreiro que ele é, né? Que guerreiro.